Nós estamos entendendo que vai correr prescrição, sim, que essa foi uma regra, é uma regra do Código Civil que não foi revogada, que diz que os absolutamente incapazes terão a proteção da prescrição e da nulidade dos atos que ele praticar. Então, isso continua. Só que o que não continua é que essas pessoas sejam absolutamente incapazes. Mas quem o juiz diz que é absolutamente incapaz, enquanto ele não diz dizer, nós não vamos considerar. Deu para acompanhar? Na prova de vocês, vão pelo estatuto e o principal é, não existe absoluta mais, só em relação à idade. Temos que nos limitar aos atos negociais e patrimoniais e ela será, no máximo, relativa. Ou seja, precisa de assistência. E é limitada a negocial e patrimonial. Isso é essencial. E houve a introdução no ordenamento jurídico de um instituto novo. Antes, nós tínhamos, então, a possibilidade de interditar relativamente e interditar absolutamente. E mesmo assim, essas interdições englobavam aí todos os atos da vida civil, inclusive o que não é negocial e patrimonial. Hoje, só existe a relativa com esse limite do negocial e patrimonial. E existe um instituto novo entre essa capacidade relativa e a capacidade plena, que é o que chamou de... Apoio? Como é que é? Tomada de decisão apoiada? Perdão. Tomada de decisão apoiada. Gente, o que é tomada de decisão apoiada? Olha pela etimologia, obrigada, pela etimologia da palavra. Eu só vou tomar uma decisão se eu estiver apoiado por alguém. Ah, mas não seria o curador? É diferente porque a interdição ou a curatela precisa seguir aquele rito daquele processo de interdição, do processo que está lá no Código de Processo Civil, a questão do registro e tudo mais. A tomada de decisão apoiada? Primeiro, não existe esse processo com perícia. A pessoa que se sente com a capacidade... Ai, obrigada. Com a capacidade... Obrigada. Com a capacidade reduzida, ela própria que vai buscar o judiciário para falar, judiciário, eu estou com dificuldades de discernimento. Obrigada mesmo. Eu estou precisando de um apoio. Eu não estou segura de que eu consiga praticar os atos da vida civil de forma garantida e com isso eu posso estar expondo o meu patrimônio, estar me expondo. Então, hoje, o judiciário, eu escolho a minha irmã e o meu marido como meus apoiadores. E é eu que escolho. Eu vou pedir o apoio e eu escolho quem vai me apoiar. E eu vou falar para o judiciário, e isso vai estar expresso no termo de tomada de decisão apoiada, quais são os atos que eu defini que eu preciso de apoio. Isso vai ser muito comum quando a gente estiver falando de quem tem o mal de Alzheimer. Porque o mal de Alzheimer, como ele é gradual e a pessoa no início tem discernimento pleno, eu vou ficar ruim, eu preciso de apoio. Então, eu preciso de apoio em que circunstâncias? Para vender imóveis, para exercer o poder familiar de filhos, sempre para esses atos que a pessoa enumerar, ela vai precisar do apoio, ou seja, do acompanhamento dos dois apoiadores. Então, essas duas pessoas vão acompanhar, é como se fosse uma assistência. Mas é uma assistência que está diretamente ligada àqueles atos que estão listados ali e a pessoa que vai tomar a iniciativa escolher quem são os seus apoiadores. Não é um curador imposto. Se estiver com Alzheimer em nível avançado e já fez a tomada de decisão apoiada, se o discernimento dele já não existe mais, o que vai acontecer? Vamos ter que entrar com a ação de curar a tela, mas aí não é ele mais. Se ainda existe. Por exemplo, essa semana uma senhora pediu pegar na casa dela, falar que ia fazer uma procuração pública para a filha, para a filha administrar a loja, ela disse que ela não conseguia mais, está com Alzheimer. Todo mundo da cidade sabe que ela está acompanhando. E aí eu fui. E aí eu conversei com ela e tal, tal, tal. E ela disse, não, mas tu não faz só para a Adriana, tu faz para o Diocletico também. A Adriana, nossa mãe, tu disse que ia fazer para mim. Não, chama o Diocletico aqui. Se ele autorizar, tu faz para a Adriana. Daí ela trocou, porque ela tinha dito de manhã. Eu disse, filha, a gente não fez nada. Chama a família, mas sim. Eu fiquei assim, ó. Gente, o mal de Alzheimer é uma coisa muito relativa, né? E ele não mostra para quem não conhece a pessoa, no princípio, claro, né? Não mostra que a pessoa está com dificuldade, né? Só quem convive para ver, no princípio, a dificuldade. Só que quando a pessoa tem, é diagnosticada. E aí, qual que é a grande questão que é um perigo? Porque o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência fala que o extrajudicial, e aí tanto o registrador quanto o tabelhão, não pode recusar que essas pessoas possam praticar esses atos, que não sejam negociais e patrimoniais. Aí tem outro artigo que fala pior. Se ele recusar, ele vai estar fazendo crime de discriminação. Olha que loucura. Aí a gente vai no tabelião lá adiante de quem ele sabe que está com mal de Alzheimer e se recusa. Olha que loucura. Vai responder por discriminação? É muito complicado. Então, mas objetivamente, na prova, nós vamos responder que pode incidir crime de discriminação e que não se pode recusar mediante... Mas, uma senhora dessa, ela é entendida como relativamente capaz, né? Relativamente capaz. E aí, no caso, se ela não teve, não passou pelo processo de curatela, você vai seguir como se ela fosse absolutamente capaz. E aí, qual que vai ser a segurança? Eu estou falando da lei, objetivamente, para responder na prova. Na prática, como que a gente se assegura disso? No mínimo, quando você não tem saída nenhuma, porque não houve a curatela e a pessoa está manifestando dificuldade, você vai sutilmente conseguir um motivo de recusa para suscitar dúvida e mandar para o juiz decidir. Mas tem que ser tão sutil que não pode, de forma alguma, configurar que você está recusando em função da aparente incapacidade. É, aí, é. Muito complexo, muito complexo. Aí, nessas situações, às vezes, até a pessoa já está treinada, né? É, sem dúvida, está treinada para falar o que o tabelião precisa ouvir. Então, gente, olha só, é complexo, mas na prova a gente vai ter que limitar mesmo as questões mais objetivas. Quem quiser ver essas discussões, eu já escrevi sobre isso no livro Estatuto da Pessoa com Deficiência por Juristas Brasileiros. Depois, no meu site tem os livros todos aí lá, fala tudo sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e eu falei sobre essas dificuldades no nível do extrajudicial, tanto para os registradores quanto para os tabeliães. A ausência, que, na verdade, não tem nenhuma diferença prática entre a lei e o Código Civil de Santa Catarina, o Código de Normas de Santa Catarina, e a gente só precisa saber em relação à ausência, é muito importante, é uma confusão muito comum, quando fala que, dentre os elementos do registro de ausência, eu preciso do nome do promotor do processo, esse promotor aqui não é o representante do Ministério Público, é o requerente da ausência. É quem promoveu, para quem fez o requerimento de decretação dessa ausência. Isso é importante porque muita gente confunde e acha que o representante do Ministério Público não é. Pessoal, a ausência, quando a pessoa está em local incerto ou não sabido, entra-se com o processo de ausência e o objetivo é que essa morte seja decretada depois de decorrer de um tempo e do procedimento todo cumprido. E aí, a declaração dessa morte presumida, ela vem quando é feita a abertura da sucessão definitiva. Nesse caso, a pessoa é considerada morta como se tivesse a materialidade ali, como se tivesse o corpo, mas não tem. Por isso que é presumida, é porque já passou por todo o procedimento que, pela lógica, essa pessoa não teria como voltar, então morreu. Mas, gente, quando há o retorno dessa pessoa, porque já aconteceu da pessoa retornar, o que vai acontecer com o registro da ausência? Vocês acham que ele vai ser cancelado? Não, ele vai sofrer uma averbação que vai suspender os efeitos, que vai cancelar os efeitos da averbação da morte presumida. E aí, com isso, a pessoa, não é que ela vai ressuscitar, a morte vai deixar de surtir efeitos e, com isso, ela retorna à sua capacidade, à sua personalidade, como se nunca tivesse tido essa morte presumida, que, na verdade, é presumida porque tem possibilidade de não ser. E, quando não é, precisa cancelar. Mas eu não vou cancelar a ausência porque esse período de ausência é real, ele existiu. A pessoa realmente ficou ausente, né? Inclusive, eu tenho que legitimar os atos que, eventualmente, essa pessoa praticou durante esse período de ausência através do seu curador. Gente, o que que faltou aqui e que a gente vai falar não está aí nos slides de vocês e que eu não estava prevendo, mas, como sobrou um tempo, a gente vai conseguir falar, que é sobre a transcrição de nascimento, casamento e óbito que hoje obedecem à Resolução 155 do Conselho Nacional de Justiça. O que que é essa transcrição?